Gente, é incrível como a natureza, ela se refaz. Há dois meses atrás a gente viu, no último vídeo que eu postei, esse açude do jeito que estava, quando eu estive aqui com o colégio Sagrado Coração, onde os alunos cataram o lixo todinho da margem, e a gente viu que estava lá embaixo. Hoje está desse jeito, graças a Deus, esse açude está desse jeito. E aqui a gente está com a rapaziada, veio aqui na terceira pedalada do 32º aniversário de Serra dos Cavalos, e a gente veio fazer o replantio na área degradada e visitar essa área maravilhosa aqui em Serra dos Cavalos. Vamos lá, vamos continuar com essa galera. Gente, é isso, a Getú Pereira Receptivo faz isso para ti. Liga para a gente, entra em contato, vai lá no Facebook, vai lá nas redes sociais, e-mail, Getú Pereira Receptivo, ou geraldopereira10, arroba, alto e-mail, ponto com. E a gente manda para você tudo isso, aí parceiro, tranquilo? É isso, gente. Está aqui, olha, o ciclista que ama a natureza, ele vem para aqui, né, e faz isso de forma que todo mundo sai ganhando com isso, tá? É isso. Guilherme de Azevedo, esse açude fantástico maravilhoso, e a gente está visitando aqui hoje, fazendo esse trabalho de formiguinha, diga assim de passagem, mas é um trabalho fantástico. Venha você também, participe com a gente, faça a sua parte. Vem o ambiente, agradece a todos que vêm para essa natureza linda, maravilhosa. Está aqui, olha. Gente, é impagável. Nem o Mastercard paga. É impagável isso aqui, ok? Valeu. Vamos... Vamos... Obrigado.